Gênesis capítulo 27 Isaac já estava muito velho e quase cego Por isso um dia ele chamou Esaú e disse ao seu filho mais velho Meu filho? Sim, pai Isaac disse, já estou velho e posso morrer qualquer dia desses Faça-me um favor, pegue a sua aljava com as flechas e o seu arco Saia para o campo e traga alguma caça para mim Em seguida, prepare uma boa refeição Do jeito que você sabe que eu gosto Para que eu coma Assim, antes de morrer, poderei dar a bênção que tenho para você Rebeca escutou toda a conversa entre Isaac e Esaú Logo que Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó Acabei de escutar seu pai falando com seu irmão Esaú Ele disse, traga alguma caça para mim e me prepare uma boa refeição Para que eu possa comer e possa abençoá-lo com a bênção de Deus Antes de morrer Meu filho, agora escute bem o que vou dizer E faça exatamente o que eu mandar Vá até o rebanho e traga-me dois cabritos Escolha os melhores Vou preparar uma boa refeição com eles Do jeito que seu pai gosta E você vai levar a comida para ele Assim, ele vai abençoar você Depois de comer e antes de morrer Jacó argumentou Mas mãe, meu irmão Esaú é cheio de pelos E eu tenho a pele lisa E se meu pai encostar em mim Ele vai pensar que estou tentando enganá-lo Vou acabar atraindo maldição sobre mim Não bênção Sua mãe respondeu Se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim Agora faça o que eu disse Vá buscar os cabritos Ele foi, escolheu aos cabritos E trouxe-os para sua mãe Ela preparou uma boa refeição Do jeito que Isaac tanto gostava Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú Seu filho mais velho E vestiu Jacó O mais novo com elas Com o couro dos cabritos Cobriu as mãos e a nuca de Jacó E depois entregou a seu filho Jacó A deliciosa refeição que havia preparado E um pão que havia acabado de assar Assim, ele foi até onde seu pai estava E apresentou-se Meu pai Sim, qual dos meus filhos está aí? Perguntou Isaac Jacó respondeu É Esaú, seu filho mais velho Fiz o que o senhor me disse Agora sente-se e coma da minha caça Para que possa dar a bênção Que o senhor tem para mim Isaac estranhou Mas já? Como você conseguiu a caça tão depressa? Seu Deus, o Eterno Preparou o caminho para mim Isaac pediu Chegue mais perto, filho Para que eu possa tocá-lo Você mesmo, meu filho Esaú? Jacó aproximou-se do pai Isaac o tocou e disse A voz é de Jacó Mas as mãos são de Esaú E não o reconheceu Porque as mãos de Jacó Estavam peludas Como as de seu irmão Esaú O momento de dar a bênção Estava chegando E Isaac insistiu na pergunta Você tem certeza? É mesmo meu filho Esaú? Sim, sou eu mesmo Diante da resposta Isaac disse Traga-me a comida Para que eu coma da caça Que meu filho apanhou E então dê a bênção Que tenho preparada Jacó trouxe a comida E Isaac comeu Trouxe vinho também E ele bebeu Quando terminou Isaac disse Filho, chegue mais perto E me dê um beijo Jacó se aproximou E beijou o pai Isaac sentiu o cheiro Das roupas que ele estava usando E por fim o abençoou Ah, o cheiro de meu filho É como o cheiro do campo Abençoado pelo Eterno Que Deus dê a você Do orvalho do céu E fartura de grãos E de vinho da terra Que os povos sirvam a você E as nações o respeitem Você dominará Sobre seus irmãos E os filhos de sua mãe Haverão de honrá-lo Os que amaldiçoarem você Serão amaldiçoados E os que o abençoarem você Serão abençoados Instantes depois de Isaac Ter abençoado Jacó Assim que este se retirou Ezaú chegou da caçada Ele também preparou Uma refeição deliciosa Pôs a comida diante De seu pai e disse Pai, levante-se E coma da caça De seu filho Para que o Senhor Possa dar a bênção Que tem para mim Isaac perguntou Quem está aí? Sou Isaú Seu filho mais velho Isaac começou a tremer Mal podendo se controlar E perguntou Então quem foi Que trouxe aquela caça Para mim? Porque terminei de comê-la Logo antes de você entrar Além disso Eu abençoei o outro E ele está abençoado Ao ouvir as palavras do pai Ezaú desabou a chorar Compulsiva e amarguradamente E suplicou a Isaac Meu pai O Senhor não pode Abençoar-me também? O pai respondeu Seu irmão veio aqui Disfarçado E tomou a bênção Que era sua Ezaú disse Não é à toa Que o nome dele é Jacó O trapaceiro É a segunda vez Que ele me engana Primeiro tomou Meu direito de filho mais velho E agora tomou Minha bênção Então implorou O Senhor não guardou Nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Isaú Fiz de Jacó Ao Senhor sobre você Todos os irmãos dele Lhe servirão Prometi a ele Fartura de grãos e de vinho O melhor foi para ele O que poderia ter restado Para você, meu filho? Mas você não tem Pelo menos uma bênção Para mim, pai? Abençoe-me, por favor Abençoe-me Soluçava Ezaú Inconsolável Então Isaac pronunciou Essa bênção Você viverá longe Da fartura da terra Afastado do orvalho do céu Viverá pela espada Que sempre estará em sua mão E servirá seu irmão Mas quando não puder Mais suportar Você se libertará E correrá livre Ezaú Passou a nutrir Um ódio profundo Contra seu irmão Por causa da bênção Que havia subtraído De seu pai E dizia consigo mesmo Meu pai não deve demorar Muito a morrer Depois disso Vou matar Jacó Quando Rebeca Estou cansada Dessas mulheres Se Jacó Também se casar Com Mitita Vou perder a vontade De viver Amém E aí E aí